e é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindos aqui é o canal futfifa hoje pessoal dia 23 de julho estamos aqui no fifa 22 aqui no ultimate e vamos aqui para mais um desafio de montagem de elenco já pensa aí gente deixa o like se inscreve aí você que não é inscrito nos ajuda aqui a crescer o canal por fica bem pessoal vamos aqui na aba aqui trocas vamos aqui em trocas e vamos fazer pessoal esse bm aqui o pacote de 25 jogadores raro 83 ou mais lembrando que tem aí um dia aí para fazer né esse bm e você gastar suas cartas de troca de verão que precisa de duas né duas cartas de troca de verão a gente dá até algumas guardadas aqui né depois de ter trocado pelo ronaldinho gaúcho né que a gente pegou 94 aí então vamos agora aproveitar esse momento aí né e tá pegando as caixinhas e fazendo as trocas aí né então vamos pegar duas caixinhas aqui é o que precisa aqui para montar esse termina aqui não precisa seguir exatamente as posições exatas só as duas cartas e pronto né é isso é isso aí pessoal então vamos pegar então dei me aqui pacote de 25 jogadores é 83 raro 83 ou mais já está pronto né pacote 25 jogadores raro 83 ou mais então vamos ver o que que vem aí pode ser que der bom pode ser que não né mas vamos aproveitar o momento dos put aí e ver se vem alguma coisa legal legal senão a gente utiliza em algum dme né então vamos lá lá na loja pegar o tec vamos ver será que tem essa caixinha do cristiano ronaldo neymar ou é vamos ver quem tá lá na capa lá pera aí eu não vi a capa ainda capa então pode ser que venha o desemar cristiano ronaldo e neymar aí que é o índice jogador do lote dois aí né dos put será que vem algum desses a marca que venha né algum desses aí então pelo menos cheirão ronaldo neymar né esse mano não sei bem escolher então preferiam nem mal o cristiano ronaldo vamos lá então pois para abrir a três vezes primeira brilhada ela tá brilhou uma vez duas vezes brilhou ali vamos ver na terceira a gente abre né vamos ver a gente imita agora ou não é isso aí tem que ser brilhada vamos lá como aí é uma coisa boa pelo amor de deus forte né vem forte brasileiro goleiro veio alice aí já tinha ele então que eu tinha era comprado né tia manda o que tá lá para venda e assim a gente vai ter uma caixinha mas uma uma carta de primeiro dono né é isso aí vamos ver quem vem mais essa marca que vem mais brasileiros aí mas um brasileiro e chegando mas o goleirão e alice o menino agora é primeiro dono é como quem mais veio aqui veio a lança bem tricão aqui bastante crise uma grizzman também vem né vai com o custo deve valer nada menos final de fifa prata vale 14 com isso misericórdia essa do alan vou ver quanto está custando essa tava um pouquinho mais cara né 45 44 50 é mais ou menos aí esse tricão aqui deve tá valendo nada também vou ver tá mesmo uns 15 mil pães só para ele envolver olha uma coisa para ele 15 mil pães só meu deus final de fifa tá aqui varia parte valia mais de um milhão aí hoje já não vale nada porque que vem repetido aqui veio em babu de novo aqui mas já tem a casa especial vou mandar para mim e temos aqui o sancho goresta né então tudo carta que a gente vai utilizar em dmei para não perder nada pessoal é isso aí muito obrigado que deus abençoe até o próximo vídeo vídeo estamos juntos estamos juntos